Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso quadro Se Liga no Portal, do programa Conexão Escola TV. Hoje começaremos o nosso programa de uma forma um pouco diferente. Vamos explicar e apresentar alguns dados sobre o Portal Conexão Escola. Então venham assistir juntos ao vídeo do Núcleo de Educação Conectada, o NEC, que trabalha diretamente nas produções do Portal Conexão Escola, Portal Conexão Escola no YouTube e Conexão Escola TV na TV UFG. Olá, eu sou o professor Beto e estou coordenador do Núcleo Educação Conectada, o NEC, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, responsável pelo programa Conexão Escola e vou explicar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu e as professoras Isabel e Gabriele. Fala aí, Isabel. Ah, deixa comigo, Beto. O programa Conexão Escola, composto pelo Portal Conexão Escola e os programas transmitidos pela TV UFG, integram Smart Educação, uma proposta da atual gestão municipal, que contribui com o projeto de modernização da educação pública na nossa cidade. O Portal Conexão Escola nasceu com o objetivo de ser uma plataforma pública de atividades e recursos educativos elaborados pelos nossos professores aqui da Rede Municipal de Educação de Goiânia. É isso mesmo, Isabel. Nós elaboramos propostas de aula que incluem slides, vídeos e atividades em formato digital, mas também disponíveis para uso offline. E todo esse material está de fácil acesso em nosso Portal Conexão Escola. Exatamente, professora Gabi. Ó, o nosso portal possui mais de 1.100 recursos disponíveis que vão desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, até a educação de jovens e adultos, a EJA. Já são mais de 16 milhões de acessos do Brasil e do mundo. Confere aí o top 10 de acessos. Então, Beto, são eles. Em primeiro lugar, Brasil, seguido de Moçambique, Portugal, Angola, Hungria, Países Baixos, Estados Unidos, França, Argentina e Japão. E de acordo com as estatísticas mais recentes do portal, nos últimos 30 dias foram mais de 404 mil acessos. Em 7 dias, alcançamos 116 mil acessos. E, em apenas um dia, 14 mil acessos. Esses são os dados atualizados antes dessa gravação. É, um exemplo é essa proposta de atividade com o tema Fato vs Opinião, que teve como objetivo identificar e diferenciar fato, ocorrências de opinião, ponto de vista. E olha só, pessoal, do dia 1º ao dia 28 de agosto, já tivemos mais de 5.397 visualizações desta publicação. E as nossas atividades não param por aí. É, não param mesmo. Atualmente, participamos do programa Aprender Sempre. Elaboramos materiais de língua portuguesa e matemática, com videoaulas, slides e propostas de atividades, dando suporte ao trabalho dos professores da rede. E todo esse material está disponível em nosso portal Conexão Escola. E temos ainda uma parceria com a TV UFG. E durante toda a semana, além das videoaulas disponibilizadas, apresentamos programas diversos. Conexão Libras, informando, se liga no portal. Conexparte, a Curiosidade está on, revista e educação infantil, práticas em rede. Além de contribuirmos com diversos projetos de parceiros da SME. É isso, pessoal. Todo o nosso empenho é para que tenhamos o melhor ensino público do país. Exatamente, Beto. A educação é o bem mais precioso para a formação do cidadão. E é a nossa prioridade. Essa é a cidade que queremos. E por hoje, ficamos por aqui. Mas logo voltaremos com mais novidades. O trabalho não para. O portal Conexão Escola é uma ótima ferramenta. Não é, pessoal? Muito bom, né? E agora vamos iniciar a apresentação das nossas propostas de atividade de hoje. E para começar, iremos apresentar a proposta de atividade de Ciências da Natureza, que foi produzida pela professora Mariana, que falará sobre a radiação eletromagnética. Essa proposta de atividade de Ciências da Natureza é destinada aos estudantes do nono ano dos anos finais do ensino fundamental. A palavra radioatividade causa espanto, especialmente se você for morador do estado de Goiás, já que aqui ocorreu o maior acidente radioativo do país, o Césio 137. A experiência nada agradável evidencia a importância do conhecimento, não somente para a prevenção e remediação dos espaços extremos, e também para compreender que certas aplicações das radiações têm um significativo custo-benefício. Então, venham juntos assistir ao vídeo da professora Mariana sobre o átomo, tabela periódica, alguns elementos químicos e meio ambiente. Olá, eu sou a professora Mariana Araguaia, e o vídeo de hoje é sobre a estrutura da matéria. Você já percebeu que ao nosso redor há muitas coisas? Tudo isso e mais um pouco, em ciências, é chamado de matéria. Um lápis, uma árvore, você e eu, o universo, e até mesmo aquilo que não pode ser percebido através da visão, como um vírus ou ar, também é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem volume, ou seja, que ocupa o lugar no espaço, e que também apresenta massa, que usualmente chamamos de peso. A matéria é formada por pequenas partículas de diferentes tipos, os átomos. Átomos iguais ou diferentes podem unir entre si, formando o que chamamos de moléculas. Ao lado, temos a representação da molécula do gás carbônico. Ela é formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Átomos possuem duas regiões, o núcleo no centro e a eletrosfera ao redor do núcleo. Nessas regiões ficam as partículas dos átomos, os prótons e nêutrons no centro, no núcleo, e os elétrons na eletrosfera, divididos em camadas. O conjunto de vários átomos do mesmo tipo é chamado de elemento químico. Cada elemento químico está ordenado e representado na tabela periódica. Cada um desses quadradinhos representa o elemento químico. Os elementos químicos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente, da esquerda para a direita, de acordo com o número atômico, simbolizado pela letra Z. Essa ordem, então, se dá de acordo com a quantidade de prótons que cada um possui no núcleo. Para entender melhor essas informações, vamos conversar sobre três elementos químicos. O carbono, com Z igual a 6, ou seja, com 6 prótons, o césio e o chumbo. O carbono é o elemento químico que tem C como símbolo. Seu nome é oriundo da palavra carbo, que em latim significa carvão. O átomo de carbono possui o número atômico Z igual a 6, ou seja, ele tem 6 prótons no núcleo e sua massa é de aproximadamente 12 unidades atômicas. Quanto aos elétrons, eles são 6, distribuídos em duas camadas. 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda. O carbono pertence ao segundo período, segunda linha da tabela periódica. E como o nome sugere, pertence ao grupo ou família do carbono, na décima quarta coluna. O carbono e todos os demais elementos químicos localizados na segunda linha da tabela periódica possuem duas camadas na eletrosfera. Assim como o carbono, todos os elementos químicos da décima quarta coluna da tabela periódica possuem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada da eletrosfera. O carbono é encontrado em abundância nas células dos seres vivos. Quase 25% da composição do corpo humano, por exemplo, corresponde a átomos de carbono. Ele também é encontrado em meteoritos, assim como na forma de grafite e diamante. Quanto ao césio, ele é elemento químico que tem CS como símbolo. Esse nome é oriundo da palavra quésios, que em latim significa céu azul. Ele possui número atômico igual a 55, e sua massa é de aproximadamente 133 unidades atômicas. Quanto aos elétrons, eles são 55, distribuídos em 6 camadas. O césio pertence ao grupo ou família dos metais alcalinos, assim como os demais elementos químicos da primeira coluna, com exceção do hidrogênio. Todos eles têm somente um elétron na camada de valência. Ele também pertence ao sexto período da tabela periódica. Todos os elementos da sexta linha da tabela possuem 6 elétrons na última camada da eletrosfera, ou seja, na camada de valência. O césio é elemento abundante na crosta terrestre. Ele é utilizado em lâmpadas de infravermelho, na indústria do petróleo e gás, e é também utilizado na medicina diagnóstica. Finalmente, o chumbo. Seu símbolo, PB, é a abreviatura dessa palavra em latim, plumbum. Ele possui um número atômico igual a 82, e sua massa é de aproximadamente 207 unidades atômicas. Ele possui 82 elétrons, distribuídos em 6 camadas. Atenção! O número atômico, ou o número de prótons de um elemento químico, é igual ao seu número de elétrons. O chumbo pertence ao grupo ou família do carbono, assim como todos os demais elementos químicos da 14ª coluna. Todos eles têm 4 elétrons na última camada da eletrosfera, ou seja, na camada de valência. Ele, juntamente com o césio, pertence ao 6º período da tabela periódica. O chumbo, o césio e os demais elementos químicos do 6º período, têm seus elétrons distribuídos em 6 camadas da eletrosfera. K, L, M, N, O e P. O chumbo é utilizado na fabricação de inseticidas, na composição de sensores infravermelho, é requerido em barreiras para proteção contra a radioatividade e raio-x, dentre outras aplicações. Esses três elementos químicos apresentam características que despertam a nossa atenção em relação à saúde ambiental. Como foi dito, o átomo de carbono faz parte da estrutura das células dos seres vivos. Associada a dois átomos de oxigênio, forma-se a molécula do dióxido de carbono, ou gás carbônico. O dióxido de carbono, CO2, auxilia na manutenção da temperatura do planeta, viabilizando a vida. Entretanto, em excesso, além de provocar ou acentuar doenças respiratórias, ele vem gradativamente provocando o aumento da temperatura média da Terra. Muito importante na medicina, o descarte incorreto do Césio na década de 80 resultou num grave acidente na cidade de Goiânia, com consequências que até hoje são identificadas. É necessário cautela e o uso de proteção especial para evitar seus efeitos, de queimaduras a mutações genéticas que, dentre outros fatores, podem provocar cânceres. O chumbo é capaz de bloquear radiações e, por esse motivo, é que foi muito utilizado após o acidente com o Césio-137 e é constituinte de colete de proteção. Por outro lado, o chumbo pode se acumular ao longo do tempo nas células vivas, causando intoxicações. Por isso, o Césio-137 foi descontinuado na composição de tintas, pesos para pesca, tubulações e incombustíveis. Como você pode perceber, o tipo de átomo que você conheceu hoje tem aspectos benéficos e também pontos que requerem atenção. A sua, a nossa responsabilidade é, através do conhecimento, fazer escolhas mais benéficas para contribuir com a qualidade de vida no planeta. Vamos nessa? Iremos para o intervalo, mas agora estaremos de volta.